Andando pelas ruas Muitas crianças dormiam no remendo Sem agasalho e tremendo de frio Sem ter um teto, um lugar certo pra ficar Sem condições, seus pais lhe abandonaram E hoje sofre o inocente a mendigar Essas crianças de luas Que ficaram no esquecimento São carentes de amor E levada ao sopro do vento Se encontrar um ombro amigo Com alguém que possa lhe ajudar Tenho certeza, Deus não dorme, está olhando E o que fizeres irá te recompensar Andando pelas ruas da cidade Não me contive, chorei por um momento Ao ver que numa noite fria Muitas crianças dormiam no remendo Sem agasalho e tremendo de frio Sem ter um teto, um lugar certo pra ficar Sem condições, seus pais lhe abandonaram E hoje sofre o inocente a mendigar 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 Com alguém que possa lhe ajudar Tenho certeza, Deus não dorme, está olhando E o que fizeres irá te recompensar Cristo veio a este mundo Para dar vida ao mais-lhe o pecador Morreu na cruz do Calvário Demonstrando à humanidade o seu grande amor Sente o sede lhe deve afinar Cuspiro em seu corpo, cuspiro em nada, reclamou Como um cordeiro nulo Ele foi levado para o lutador Com uma lança pura ao seu lado Com um chicote eles batiam Sem nenhum temor Com uma coroa de espinha em sua cabeça Com três prédios e um martelo Crucificaram o Senhor O sangue que cobria em seu rosto Foi se esgotando Quem a água cancelou O martírio de Jesus por nossa casa Cruce paz e alegria Salvação para nossas almas Cristo veio a esse mundo Com uma lança pura ao seu rosto Para dar vida ao mais-lhe o pecador Maldena o Senhor Maldena o meu pai Demonstrando à humanidade o seu grande amor Sente o sede lhe deve afinar Sente o sede lhe deve afinar Sem nenhum temor Sem nenhum temor Uma coroa de espinho em sua cabeça Com três prédios e um martelo Crucificaram o Senhor O sangue que cobria em seu rosto O sangue que cobria em seu rosto Foi se esgotando Em água cancelou O martírio de Jesus por nossa causa Cruce paz e alegria Salvação para nossas almas O martírio de Jesus por nossa causa Cruce paz e alegria Salvação para nossas almas O martírio de Jesus por nossa causa Cruce paz e alegria Salvação para nossas almas Salvação para nossas almas Mas se ele diz não te chamei Dona deidade Samuel 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 Eis-me aqui com meu maile Mas se ele diz não te chamei Dona deidade Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor Então me lembeu ele, que era o Criador que chamava-te Notar em que alguém te chama, é Jesus Cristo que nos conduz Venha nesse abraço, e se entregue pra Jesus Samuel, ei Samuel, fez-me aqui com ele Mas ele diz, não te chame, torna a deitar-te Samuel, ei Samuel, fez-me aqui com ele Mas ele diz, não te chame, torna a deitar-te Porém, se você ainda não conhece os sáfagos Levante a tua mão, e aceite ficar na casa do Senhor Dirija-nos em teu caminho, o pastor nos conduz Mostre-nos a tua face, e nos salve Jesus Samuel, ei Samuel, ei Samuel, fez-me aqui com ele Mas ele diz, não te chame, torna a deitar-te Samuel, ei Samuel, ei Samuel, ei Samuel, eis-me aqui com ele Mas ele diz, não te chame, torna a deitar-te Samuel, ei Samuel, eis-me aqui com ele E a força que eu preciso Sem ele eu só tropeço E andar eu não consigo Devorar e vigiar Pra livrar-me do inimigo Ele é o tentador Deixa o homem aborrecido Clame o nome de Jesus Sei que não serás vencido Agradeço o privilégio Por ser um dos escolhidos Pra morar numa mansão Em um lindo paraíso E glorificar Jesus Este nome tão bendito Que morreu para salvar O pecador arrependido Para seguir a Jesus Não é fácil não Tem que afastar Do pecado E do mundo de ilusão Já não existe o amor Tão grande desunião É pai contra filho É irmão contra irmão É um enganando o outro Gozando de traição No trono branco de Cristo Vai haver um julgamento Te arrependa dos pecados Vem depressa enquanto há tempo Cristo salva a sua alma E te dá o livramento Do fogo que não se apaga Da agonia e do tormento Jesus é esperança Jesus é esperança Jesus é esperança Se nós meditarmos no sol e na lua Nas estrelas, na chuva, na terra e no mar Os pássaros voando e os peixes a nadar O arco-íris e o vento a soprar O fôlego de vida pra movimentar O coração pra sabermos amar Tudo isso é obra de Deus, Jeová Que fez tudo perfeito sem nada faltar Por isso devemos só nele confiar E para todos sempre seu nome louvar E para todos sempre seu nome louvar Se nós meditarmos no sol e na lua Nas estrelas, na chuva, na terra e no mar Os pássaros voando e os peixes a nadar O arco-íris e o vento a soprar O fôlego de vida pra movimentar O coração pra sabermos amar Tudo isso é obra de Deus, Jeová Que fez tudo perfeito sem nada faltar Por isso devemos só nele confiar E para todos sempre seu nome louvar E para todos sempre seu nome louvar E para todos sempre seu nome louvar Se nós olharmos para este planeta Notamos que tudo perfeito sem nada faltar Notamos que tudo mudou Estão destruindo a natureza Aquilo que Deus fez com tanto amor Os rios já estão secando Há espécies de animais e exceção O causador de tudo isso É o homem com as próprias mãos O causador de tudo isso É o homem com as próprias mãos Se nós olharmos para as estações Notamos que o tempo mudou Faz frio no verão No inverno faz calor O mar está contaminado A terra está em erosão As florestas estão se acabando É o homem com as próprias mãos As florestas estão se acabando É o homem com as próprias mãos Se nós olharmos para as escrituras Notamos que o fim já chegou Fome, peste, guerra e terremoto Sinal da palma do Senhor Vamos unir nossas forças Com muita luta e terremoto Pesシ Hero, peste, guerra e terremoto E terremoto Presenta uma natureza Você tem energia Presenta uma natureza Muitos procuram a paz em lugar errado Na bebedeia e na prostituição Vão na macumba consultar o tal de guia Pensando um dia melhorar a situação Quero dizer para você, meu amigo Somente em Cristo tu terás a solução Ele é o caminho que nos leva até o céu Nos purifica e nos dá a salvação Quero dizer para você, meu amigo Somente em Cristo tu terás a solução Ele é o caminho que nos leva até o céu Nos purifica e nos dá a salvação Cristo é a vida para os desanimados É a coluna em quem devemos estar firmados Ele é a luz que ilumina o meu cabelo Tenho certeza que Ele está sempre a meu lado Sou muito agradecido ao meu Deus Tudo que tenho por Ele é abençoado Não me envergonho em dizer que sou um crente Estou muito agradecido ao meu Deus Sou muito agradecido ao meu Deus Tudo que tenho por Ele é abençoado Não me envergonho em dizer que sou um crente Estou contente por Cristo Estou contente por Cristo e transformado Para ser um gineão Tem que ser por Deus te amar Tem que sentir grande amor Ter as almas no pecado O mundo está morrendo Dos vícios aprofundados Sem conhecer salvação Nós seremos responsáveis Muitos perdem suas vidas Pelo amor de Jesus Cristo Mesmo assim eu sigo em frente Da jornada não desisto Enquanto vida eu ganhar O Evangelho irei pregar Serei um fiel discípulo Missões é uma coisa séria É responsabilidade É empregar este Evangelho Em aldeias e cidades Sem temer nem mesmo a morte Passando necessidade Mas levando esta mensagem Ao mundo de iniquidade Muitos perdem suas vidas Pelo amor de Jesus Cristo Mesmo assim eu sigo em frente Da jornada não desisto Enquanto vida eu ganhar O Evangelho irei pregar Serei um fiel discípulo Para ser um gideano Tem que ser homem valente Não pode agredar o passo E não matar o seu prudente O inimigo se levanta Encarando frente a frente Jesus disse estou contigo Prossiga sempre confiante Muitos perdem suas vidas Pelo amor de Jesus Cristo Mesmo assim eu sigo em frente Da jornada não desisto Enquanto vida eu ganhar O Evangelho irei pregar Serei um fiel discípulo O Evangelho O Evangelho Muitos perdem O Evangelho Serei um fiel discípulo As flores enfeitam jardins e as florestas O cidade enfeitam a igreja de Jesus Os pássaros enfeitam a natureza Os anjos enfeitam o céu e luz Depois de passaram por lutas na terra Receberemos de Deus a vitória Juntos formamos um corão celestial Para sempre louvamos Jesus lá na glória Cantarei aleluia e glória ao Senhor Pois só Ele é digno de todo louvor Morresse pra salvar o mais vivo pecador Por isso é na terça de Jesus Nazareno Cristo Redentor As flores enfeitam jardins e as florestas O cidade enfeitam a igreja de Jesus Os pássaros enfeitam a natureza Os anjos enfeitam o céu e luz Depois de passaram por lutas na terra Receberemos de Deus a vitória Juntos formamos um corão celestial Para sempre louvor Para sempre louvamos Jesus lá na glória Cantarei aleluia e glória ao Senhor Pois só Ele é digno de todo louvor Morresse pra salvar o mais vivo pecador Por isso agradeço Jesus Por isso agradeço Jesus Nazareno Cristo Redentor Por isso agradeço Jesus O Senhor é digno de todo louvor O Senhor é digno de todo louvor A felicidade A felicidade A felicidade Só depende de você Oh meu irmão Aceite a Cristo Aceite a Cristo Levantando para ele Sua Mãe Fazendo aposto com Deus Entregando fielmente O Seu Coração Tu verás que esse Deus É de transformação Transformou a Mãe Com cinco pãs E dois peixinhos Serviu uma multidão Passando aposto com Deus Entregando fielmente O Teu Coração Tu verás que esse Deus É de transformação Transformou a Mãe Com cinco pãs E dois peixinhos Serviu uma multidão O Teu Coração Toda tristeza Toda tristeza Foi embora Quando Cristo Em me nasceu Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Jesus me abençoou Trazendo a paz e o amor Faça um propósito Faça um propósito com Deus Faça um propósito com Deus Entregando fielmente Entregando fielmente O Seu Coração Tu verás Tu verás Tu verás que esse Deus É de transformação Transformou a Mãe Com cinco pãs E dois peixinhos Serviu uma multidão É de transformação Uma multidão É de transformação Obrigado.